Em Brasília, 9h27. Que foi lançado recentemente também em tinta. É Tobi e os Mistérios da Floresta. Vamos falar sobre esse assunto com ela agora. Gisele Peck, muito obrigado pela gentileza. Por ter vindo aqui participar com a gente, tá bom? Obrigada a você, Marcos Aurelio. É uma honra muito grande estar no quintal da Globo. Esses livros, eles têm algumas diferenças em relação às histórias em quadrinho. Que a gente conhece no dia a dia, as mais comuns. E a principal delas é que eles são livros inclusivos. São livros para dar acesso à pessoa com deficiência. São inclusivos no material que eles são feitos. E inclusivos na história que é contada. Por que, Gisele? É no conteúdo e na forma, né, Marcos? É um livro com cara de gibi. Normalmente a indústria do livro rejeita esse tipo de material, né? O gibi é gibi, livro é livro. Eu usei fazer, já que eu sou uma autora independente. Eu mesmo estou editando as minhas obras. Eu fiz um livro com cara de gibi, porque os meninos, as crianças, começam a ler, assim, cantar pelo processo da leitura, nos gibis. Do ponto de vista da história que você conta, qual é a diferença do Tobi para os outros personagens de história em quadrinho que a gente conhece? Quer dizer, onde é que entra, digamos assim, o papel social do personagem? O Tobi existe, né, Marcos? Eu sou jornalista, minha formação é jornalista. Como repórter, quando eu conheci o Tobi na praia, né, uma das praias mais bonitas da Mata Atlântica Brasileira, que fica na cidade de Peruíbe, o Tobi nasceu ali, né, na Serra dos Itatins. Quando eu vi esse vira-lata, eu poderia ter feito uma matéria para o jornal, porque ele mobilizava a praia nos momentos em que apostava a corrida com os pássaros. E tinha rotina para acontecer isso, né, ele fazia isso de manhã e à tarde, e os passarinhos eu resolvi chamar de Esquadrilha da Fumaça, porque faziam acrobacias aéreas sobre a cabeça do Tobi. E ele mobilizava os turistas, mobilizava os moradores ali do local, né, e eu decidi então fazer um livro de história, em vez de uma simples matéria para jornal, porque ele é um cãozinho tipicamente brasileiro. Qual? Da história contada no primeiro livro para a história do segundo livro? Na verdade, a segunda história é uma continuação, apesar que elas são histórias independentes, quem lê o segundo não depende do primeiro e vice-versa. Porque as crianças gostaram, elas se identificaram com o cãozinho, porque é um personagem que existe, né, ele está lá, muitas crianças foram para Peruíbe para saber onde mora o Tobi, foi muito interessante. E como pediram, como havia demanda, eu resolvi fazer uma coleção, Marcos, né, e o Tobi, ele nasceu ali na Serra dos Itatins e nunca saiu daquele lugar. Como o sonho dele era ganhar a corrida dos pássaros, a única forma de fazer o Tobi obter êxito, né, seria dar um avião, um par de asas. Então, na segunda historinha, ele dormiu, adormeceu na areia da praia, depois de uma corrida com os pássaros, e sonhou que conheceu o índio Ipê, e o índio Ipê deu um aviãozinho, um tec-tec, para ele voar de norte a sul, né, revelando os mistérios da flora e da fauna da Mata Atlântica Brasileira. Dessa forma, o sonho, ele conseguiu não só ganhar a corrida da esquadrilha da fumaça, chegar mais rápido, como revelar aspectos da nossa fauna e flora, né, e os agravos cometidos pelo homem contra o meio ambiente. Também é um apelo ecológico à segunda história. Porque, na verdade, em Tobi e os mistérios da floresta, quanto em um par de asas para a Tobi, o que você pretende é trabalhar com a criançada, a consciência da ecologia, a consciência da defesa da natureza, é isso? Sim, sim, e a inclusão também, né, Marcos, porque o livro, ele pode ser uma ferramenta importante de inclusão, né, não só... Com o marco...